Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Milton, violinista da Sinfônica de Campinas, e neste projeto, nossa orquestra apresento os artistas da cidade. Hoje teremos a história da dança na história do Brasil contemporâneo, com Fernando Vitor. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, eu sou o Fernando Vitor, eu sou ator e bailarino, residente do município de Campinas, e eu sou formando no curso de artes cênicas da Unicamp. Eu estou aqui para apresentar um trabalho que eu intitulei A História da Dança na História do Brasil, e que ele parte de três anos de pesquisa que eu desenvolvi dentro da Unicamp, com apoio do CNPq, através de três projetos de iniciação científica, onde eu estudei as relações entre dança e teatro, numa perspectiva histórica no estado de São Paulo, a partir da década de 1970. E eu decidi dar esse nome, A História da Dança, na história do Brasil, justamente para quebrar um pouco um olhar muito comum que a gente tem da história da arte quanto algo desconexo e que não se relaciona diretamente com a história do mundo. E o que eu vou trazer nesse trabalho é justamente como a situação do Brasil e a história brasileira do século XX, ela é justamente muito importante para a renovação e para os movimentos estéticos que a gente vai ver surgirem na seda paulistana. Bom, eu estudei especialmente quatro artistas dentro desse processo, quatro artistas de São Paulo, e que tiveram uma atuação bastante importante nesse processo de renovação, que tem ecos em todo o Brasil, e que se construíram suas carreiras justamente na especificidade do Brasil, a partir da década de 1970, em meio ao período do regime militar, com uma forte violência, uma forte censura e repressão, as manifestações artísticas. O teatro e a música, e o cinema também, dentro das linguagens artísticas, elas são com certeza algumas das que mais sofreram durante o período do regime militar, principalmente quando se tratavam de textos, de roteiros e de letras de música que tinham um caráter explícito de crítica ao governo e de crítica social. E nesse sentido, a dança, pelo menos no momento, não está tão pautada no uso da palavra, mas sim na dramaturgia do corpo, ela sofre muito menos com esse processo de censura, porque a gente tem que ter em mente que os censores, essas pessoas que têm designado essa função de barrar ou não, de selecionar na cultura o que deve ou não ser apreciado, elas têm uma capacidade bastante limitada de entendimento artístico. Então, eles de fato só conseguem tirar aquilo que é muito explícito e eles não conseguem perceber muitas vezes o caráter político, o caráter social que certas obras têm, simplesmente porque elas não falam verbalmente alguma coisa. E é nesse sentido que a dança, apesar do período muito forte de repressão, ela consegue alcançar um espaço de fala muito grande e que vai colocar os artistas da dança nessa potência de se falar sobre a realidade brasileira e de traçar críticas sociais em suas obras. A primeira artista que eu tive a oportunidade de estudar nesse projeto, ela se chama Ruth Rachu, ela é daqui de São Paulo. Ela foi bailarina do Balé do Quarto Centenário, que, para quem não sabe, foi a primeira companhia profissional de balé criada no Brasil. Ela foi criada em 1954 como comemoração do Quarto Centenário da cidade de São Paulo. E ela durou muito pouco tempo, né? Depois que acabaram as comemorações do Quarto Centenário, ela logo se encerrou as suas atividades. E a Ruth fez parte dessa companhia, na primeira geração de artistas profissionais do Brasil. A Ruth, depois disso, ela vai dançar no Balé René Gumiéu. A René Gumiéu foi uma artista francesa erradicada no Brasil. E onde a Ruth teve o primeiro contato com uma prática de dança considerada moderna. A partir daí, a Ruth decide ir aos Estados Unidos, em 1967, para participar do American Dance Festival, em Connecticut. E lá, ela tem contato com uma série de técnicas de dança moderna norte-americanas, né? Martha Graham, Rosé Limón, Mercy Cunningham. E a Ruth, ela fica encantada por esse trabalho. E além dos trabalhos de improvisação, que ela acaba tendo contato lá também. E ela acaba passando dois anos nos Estados Unidos, né? E quando ela volta, ela decide fundar a escola dela, a escola de dança Ruth Hachu, que foi um centro muito importante de difusão da dança moderna no Brasil. E que teve atividades até 2015. A segunda artista, ela se chama Marika Gidali. Ela foi bailarina também do Balé do Quarto Centenário. A Marika é húngara e veio para o Brasil muito jovem. Depois do Balé do Quarto Centenário, a Marika passa pelo Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ela funda, em 1971, o Balé Estágio, em parceria com o Décio Otero, o companheiro dela. E o Balé Estágio acaba sendo um grupo muito importante. É o grupo profissional de dança mais antigo do Brasil. Eles ainda se encontram em atividade, em efervescência, inclusive. E é um dos trabalhos que a gente vai falar bastante aqui sobre o Balé Estágio, né? O segundo, o terceiro artista, aliás, é o Adhemar Guerra, um diretor de teatro que foi assistente do Antunes Filho. E que teve uma colaboração com um movimento de dança muito importante a partir da parceria dele com a Marika Gidale. Ele atuou como colaborador do Balé Estágio por muitos anos e dirigiu um espetáculo muito importante na trajetória do Balé Estágio chamado Quebradas do Mundarel, que foi uma adaptação de um texto de teatro chamado Navalha na Carne, do autor santista Plínio Marcos, que foi um texto que passou por um processo violentíssimo de censura em várias fases do regime militar. E o quarto artista é o José Posse Neto. O José Posse Neto é formado na ECA, o USP, e ele foi diretor da Escola de Teatro da UFBA. E ele foi colaborador da Ruth Rachu por alguns anos. E eles construíram juntos um trabalho que virou a marca do José Posse Neto por muito tempo, que foram os trabalhos com teatro-dança. Com essa nova linguagem híbrida, que visava misturar elementos do teatro com elementos da dança na construção de uma dramaturgia expandida e uma dramaturgia muito diferente do que a gente tinha, então, como conceito do texto dramático ou da coreografia, essencialmente, para a dança. Essas parcerias entre artistas de dança e de teatro são muito importantes para trazer para o movimento de dança um outro tipo de pensamento que não é só da composição de coreografia a partir de passo, mas da composição do trabalho de dança a partir da experiência de vivência e de composição, muitas vezes, de personagem. A partir da década de 70, a gente ainda está falando de danças que têm um caráter narrativo, de danças que têm uma ideia muito clara e que, muitas vezes, se propõem a contar uma história. Então, como contar essa história, além da mímica que compõe, muitas vezes, para quem conhece, a dramaturgia do balé clássico, ela tem os seus momentos onde existe uma mímica para contar a história. E essa parceria com os geridores de teatro vai levar esse contar e essa construção da narrativa e do espetáculo para além de uma mímica. De fato, para investigação e uma composição, muitas vezes, a partir de pesquisas de teatro, de composição de personagem que vão renovar muito o que se tinha como produção em dança. Primeiramente, quebrando com a massa de produção que era pautada no balé clássico e que, inclusive, era muito mais composta por uma produção estrangeira de companhias de fora que faziam turnês pelo Brasil do que, de fato, por companhias nacionais. Nesse sentido, o balé estágio vai trabalhar com com a busca por uma identidade brasileira, por um balé, eles ainda estão muito ligados à prática do balé, mas por um balé que fale do Brasil e que fale da realidade brasileira. Justamente num período onde é muito importante falar sobre isso, onde é muito importante falar sobre o Brasil porque o teatro, porque a música, que estão tão efervescentes para falar sobre a dificuldade da realidade brasileira, estão sendo censurados e a dança encontra esse campo aberto pela sua forma de falar. Inclusive, isso é muito interessante quando a gente pensa na falta de habilidade dos sensores de realmente se articular com uma censura inteligente porque o balé estágio faz um trabalho muito conscientizador e um trabalho muito político e social e educativo. O balé estágio, eles fazem turnês por todo o Brasil, não só nas capitais e nos teatros, mas indo em vilas, em vilarejos, em diversos lugares que muitas vezes nunca tinham recebido um espetáculo de dança antes e eles fazem uma série de ações, inclusive dançando, por exemplo, no Xingu, para levar essa consciência de Brasil para o Brasil. O balé estágio, ele se torna uma espécie de jornal artístico, falando sobre a realidade brasileira nos lugares onde existe uma fome muito grande, onde existe um desemprego muito grande, onde não existe produção artística. então eles fazem esse trabalho desbravador no meio da ditadura militar. Nesse sentido, o contexto ele é muito importante, o contexto de um Brasil que não se conhece, de um Brasil que não conhece suas problemáticas, de um Brasil com altos índices de analfabetismo e onde o balé estágio vai atuar fazendo esse trabalho de conscientização, esse trabalho de levar a dança para o Brasil e de popularização da dança inclusive de construção de um mercado quando a gente está falando de um país onde não existem companhias profissionais de dança e a Mário Cagedário e o Décio Otero decidem ficar para fundar esse mercado no Brasil e para entender e para abarcar que existem artistas no Brasil, artistas de dança que não precisarão mais só ir para fora do país para tentar uma carreira, mas de que existem possibilidades de carreira e de produção artística no nosso próprio país. O espetáculo que eu citei quando falei do Ademar Guerra, o Quebradas do Mundarel, ele é um trabalho muito importante por ser uma adaptação de uma peça de teatro diretamente para a linguagem da dança coisa que ainda não tinha sido feita e que o Balé Estágio se torna pioneiro. Além disso, a linguagem do espetáculo se torna uma coisa muito diferente pela direção de um diretor de teatro e que vai trabalhar com os três bailarinos a composição desses personagens e a realidade e a dureza que é proposta pela dramaturgia do Plínio Marcos. uma dramaturgia que é muito violenta uma dramaturgia que é muito dura e realista e que vai levar um outro tipo de dança para o palco não mais uma dança bonita e uma dança com esse objetivo de uma estética limpa mas uma dança que traga a dureza e a dificuldade desses corpos que vivem ali. A peça Na Vale na Carne é um trio de uma prostituta um cafetão e um homossexual que moram numa espécie de cortiço num quarto e que eles brigam por uma série de questões ali dentro por um conflito por conta de drogas por um conflito por um dinheiro que desapareceu mostrando uma realidade de miséria mesmo e trazer isso para a dança é uma coisa muito incomum ainda mais para a época onde a gente ainda está tratando com danças clássicas com danças de um caráter de uma suposta alta cultura de uma cultura elevada. e aí Amém. Já o José Posse Neto e a Ruth Rachu vão trabalhar também com o pensamento de identidade brasileira, mas num outro sentido. Nessa busca por uma obra de caráter híbrido, principalmente a partir das experiências que eles tiveram fora do Brasil, o José Posse Neto também morou dois anos nos Estados Unidos, onde ele teve contato com a cena de dança e com a cena de um teatro experimental norte-americano. Eles vão estar muito influenciados por essa variedade de procedimentos criativos e vão querer experimentar muito isso. E eles vão acabar criando o primeiro trabalho que já se auto-intitulou, desde o seu processo, como dança-teatro no Brasil, uma coisa muito inédita, que foi o Sonho de Valsa, onde eles buscaram falar sobre a repressão feminina sofrida no Brasil. Lembrando a dificuldade que se tem de falar sobre repressão e eles vão trazer justamente a repressão sobre a mulher e a repressão social por ser uma mulher dita comum, uma empregada doméstica, que era feita pela Ruth, e o seu embate tanto com a televisão, com a religião, com o marido, com uma série de imposições sociais que se colocam sobre o corpo feminino. E eles vão, justamente nesse pensamento híbrido, eles vão trazer a interlocução entre texto e coreografia, entre projeção, entre o ator e a cenografia, o ator e os figurinos, o ator bailarino. Inclusive, o elenco era composto pela Ruth Rachu e pelo Thales Panchacon, que é um ator, que foi um ator bailarino muito atuante nesse período e que faleceu muito jovem. A gente tem com esses dois exemplos, esses dois exemplos de trabalho, a busca por uma classe de dança que quer falar sobre o Brasil, que quer discutir uma série de questões e que encontra um campo aberto por uma censura que não, digamos, que não consegue acaptar. A dança, ela encontra um campo onde ela pode se expressar e onde os artistas podem começar a experimentar, inclusive pela sua relação com a gestão pública. Muitos artistas ocupando certos cargos na Secretaria de Cultura do município de São Paulo, que levam, por exemplo, a criação do Teatro de Dança Galpão, que levam a renovação do Corpo de Baile do Teatro Municipal de São Paulo para sua transformação para o balé da cidade de São Paulo, uma companhia contemporânea. E uma série de, nesse sentido, uma articulação com esse momento histórico muito difícil que o Brasil vive e que faz efervescer uma produção cultural muito rica e muito experimental que vai ecoar até hoje. Hoje, alguns desses artistas ainda são atuantes, como a Marika Gidalho, o José Posse Neto e a própria Ruth, e eles vão atuar como formadores, como formadores de gerações, uma série de gerações de artistas que a gente tem hoje atuando na cena do Estado de São Paulo, que tem influência direta dessas novas criações da década de 70 e que fazem a ponte da experimentação entre o teatro e a dança. Essa produção híbrida, esse entendimento de uma dança que não precisa ser só uma coreografia, mas de uma dança que é composta por uma série de outros elementos que potencializam o corpo em cena e o corpo que pode falar sobre qualquer assunto. Isso também é uma coisa muito importante. No balé clássico, a gente tem sempre assuntos da realeza, da nobreza e, às vezes, de contos de fadas e a gente começa a produzir, na década de 70, uma dança que fala sobre a realidade do país, uma dança que dialoga com o seu público e com a realidade que esse público vive e que se propõe, inclusive, a uma intervenção direta e social e política no contexto em que ela acontece. A relação entre contexto e artista, elas são fundamentais para a criação dessas obras e eu acho que, nesse sentido, é importante a gente ver a história da dança na história do Brasil. A história da dança que está dentro da história do Brasil, influenciada e influenciando a história da construção desse país. Esse foi um pouquinho desse panorama de pesquisa que eu desenvolvi ao longo desses anos. Eu espero que seja enriquecedor. Eu estou deixando aqui, agora, algumas referências bibliográficas utilizadas por mim ao longo desse processo, um resumo delas e eu espero que essa seja uma boa contribuição para o estudo da história da dança, da história do teatro, a partir do que a gente tem na universidade e como ponte para a comunidade. Isso é uma coisa muito importante de descentralizar o conhecimento que está na universidade para que ele possa, de fato, se comunicar para fora dela e para além dela. Eu sou o Fernando Vitor, muito obrigado! Amém! 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 Amém!